Welfman, na curva de corpo Tchau quilômetros percorrido Na cada curva mais um desejo Que boa minha tinha sentido Mil vidas que chegando vivi Nunca vou cumprimenti Será medo ou apenas vontade De ser livre e independente Já é hora de poder decidir Se é o momento ou é para sempre Fazer um pouco de papel com o padre Sempre um sonho que eu estou fazendo Sempre uma compreensão Eu já recebi Que meu pai não é testemunho Nunca mais nunca acredito em mim sozinho Daí eu sou um herói Mas na funda boa que se salvou Não se senti boa por todo o tempo Sei que com boca tem para sempre Vivi para boa na cada momento Hoje eu estou surto e te deixando contente Não se senti boa por todo o tempo Sei que com boca tem para sempre Vivi para boa na cada momento Hoje eu estou surto e te deixando contente A vida está briga partida Hora que menos não te espera Não morro que tão esperto Se contisse já era E noites eu dormi sem vontade de comer Já começa alucinando essa desespera Tambomão salta nos roubeira Tente o que usa a quem crê mostrou Crepa no jogo e na mesma direção Poumão no meu peito e eu sinto o meu coração Na cada batida é um desejo Cada bumbum é um sonho Quem que realiza com o bom Se respira com o bobo Que arde minha pulmão Vira com o bobo tem outro sentido A gente vive um tempo que vive Vive bovida, respira boada E ser batida de bo coração Que serve boa por todo o tempo Sei que com boca tem para sempre Vivi para boa na cada momento Hoje eu estou surto e te deixando contente Que serve boa por todo o tempo Sei que com boca tem para sempre Vivi para boa na cada momento Hoje eu estou surto e te deixando contente Engraçar de boa por todo o tempo Seca com boca tempo sempre Vivi para boa na cada momento Hoje eu te suri e te deixei em contente Engraçar de boa por todo o tempo Seca com boca tempo sempre Vivi para boa na cada momento Hoje eu te suri e te deixei em contente E te deixei em contente